Essa tarde vai jogar o primeiro quadro agora, o segundo quadro sabe 6x0, agora a equipe do Cruzeiro comandando pelo Joel, o treinador Joel vai comandar agora o primeiro quadro. A equipe do Cruzeiro comandar as tuas, o câmbio do Céu e o treinador Joel vai comandar agora o segundo quadro. Um, dois, três, cruzeiro É show papai Tarde de domingo aqui Equipe do Cruzeiro reunida Para jogar mais um jogo Pode sair, pode sair Alain Natal Tem oito Tem só oito Mais uma partida aqui É show papai Vai começar aqui mais uma partida Do Cruzeiro Sucesso Tamo junto e misturado Barrigo do luar oficial Aqui na toca da raposa É show papai Tamo junto e misturado Sucesso Cadê? Cadê? Eita Como é Adriano? Um buchinho pra mim Um buchinho É um buchinho É um buchinho Entrou com um minuto Bateu o recorde É tipo do Cruzeiro Bruno, tu perdeu tudo hoje Escolhido, o melhor jogador Fez dois gols e deu três assistências Passou até pelo goleiro E diz, faz Você pergunta a torcida É buchinho Quando foi? Quem foi o melhor da partida? Todo mundo Mas eu tava comendo um chipete É show, papai Tamo junto e misturado